Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Serqueira e comigo está tudo bem. Pessoal, eu sempre começo os meus vídeos assim e hoje eu estou muito feliz. Hoje, 9 de janeiro, completa um aninho do meu canal, o meu primeiro aniversário do canal. Tá pessoal, estou muito feliz, Deus seja louvado por isso e eu só tenho a agradecer primeiramente ao meu Deus. Segundo, tá, eu tenho a agradecer a natureza criada por Deus em segundo lugar, pessoal. Primeiro a Deus, segundo lugar, que criou essa planta aqui, o aranto. Que foi por conta disso, por conta de eu tomar essa planta e eu ter uma cura, que eu já vinha mais de 6 meses gastando com o médico. Eu já vinha mais de 6 meses morrendo. Tava lá em cima de uma cama, mulher velha molenga, que não comia nada. Uma barrigona inchada, toda cheia de tereco-teco. Toda, sabe, não comia isso, não comia aquilo e era aquela coisa toda. E aí Deus me colocou essa natureza bela, o aranto. Tá bom? Então, em segundo lugar. Em terceiro lugar, a vocês. Deus seja louvado por vocês. Porque vocês foi que assistiram o meu vídeo. Vocês foi que se inscreveram. Vocês foi que comentaram. Vocês foi que fizeram o meu canal crescer. Gente, olha, o meu primeiro vídeo é que eu vou colocar aí agora a foto pra vocês. Então, pessoal, esse vídeo aí, eu tirei o print desse vídeo aí. Foi esse vídeo. O título dele, Tomei o Aranto e Veja o que me Aconteceu. Porque foi, assim, uma coisa que eu não esperava. Eu tava muito doente. Muito doente mesmo. Muito doente. Problema intestinal. Gastrite. A minha gastrite era tanta que a boca ficava cheia de afta. E a garganta. E o médico dizia que desse jeito estava o estômago. Cheio daquelas aftas, daquela garganta. E eu tava com uma hernia enorme aqui. Então, minha barriga era grande, aquela coisa. O meu rosto era cheio de mancha preta. Vem, olha. Se chegar bem mais perto da câmera, pra vocês verem como o meu rosto não tem. Isso aqui não. Isso aqui já é de nascença. Mas, olha, o meu rosto era cheio de mancha preta. Porque o fígado era sujo. Então, quando o fígado da gente tá sujo, o rosto também fica sujo. Daí, eu, em casa, doente, comecei a assistir no YouTube. E vi um depoimento de um rapaz e de uma moça. Primeiro eu vi do rapaz, depois a moça falando. Que tinha tomado o aranto e tinha ficado boa. E aí, eu peguei logo. Eu já tava sem... Assim, sabia que tinha essa planta. Mas não sabia que o nome era aranto. Que a gente conhecia tudo por mãe de mim. Aí, eu peguei logo lá na igreja. E trouxe, assim, uma muda mais ou menos desse tamanho. Né? Aí, plantei. E ela cresce muito rápido. E aí, eu já quase nem deixava crescer. Peguei três folhas. Você já conhece a história em outros vídeos. Peguei três folhas. Eu tomei as três folhas de uma vez. E aí, dei uma diarreta na área e tal. Bom, resumindo. Eu me curei com esta planta. Daí, pessoal, muito feliz por isso. Quero agradecer a vocês. Porque em 30 dias eu fui monetizada. E essa não foi a minha intenção. Minha intenção era gravar o vídeo. Não foi monetização. É que eu fiquei tão feliz. E depois uma irmã da igreja falou pra mim assim. Ela falou assim. Irmã, essa planta, eu cuido de uma senhora. Que ela tem uma ferida de diabetes. Que está sarando com essa planta. Essa planta aí. Baixa o diabetes dela. Então, eu vi. Eu disse. Poxa, então a internet não está mentindo. A planta é boa mesmo. E aí, quando eu me curei. Quando eu tomei a primeira semana. Quando eu vi o sucesso. Quando eu vi que eu estava com 64 quilos. E que aquilo não era gordura. Era inchação. Porque eu comecei a tomar. E comecei a perder. Eu fazia muito xixi. Então, eu estava com muita retenção de líquido. E aí, quando eu comecei a me pesar. E comecei a ver que perdi peso. E o meu intestino. Antes era assim. Era como se ele estivesse sempre ocupado. Se eu comesse uma coisa. Queria voltar. Porque era como se ele estivesse sempre ocupado. Uma pessoa uma vez falou assim. Num comentário. Ué. Como é que você fala que ele emagreceu. E depois você fala que ele abriu o apetite. É nesse sentido aí. Porque eu não comia nada. Porque era uma hernia. Assim, aquele bolo. E eu tinha muita inflamação. Que os médicos acharam que eu estava com câncer no intestino. Aí eu fiz a colonoscopia. E não deu câncer. Mas deu que eu estava com o intestino super inflamado. Eu tinha febre de 40 graus. A infecção era horrível. Então, quando eu comecei a tomar o aranto. E começou a desinflamar. Parece que o estômago necessitou de alimento. Aí eu já comecei a me alimentar. E eu fiquei tão feliz. Aí a minha neta falou assim. Grava o vídeo no YouTube. Aí eu gravei. Eu não sabia. Aí gravei. Pronto. Hoje eu sou uma YouTube. Né, gente? Então, eu quero agradecer a vocês. São 42 mil inscritos. Quase 42 mil inscritos. Gente muito boa. Eu conheci tanta gente. Eu entrei num grupo falando sobre plantas. Aí tem tanta menina lá. Maísa, Luciana, Lili Nogueira, Dayana Morim, Maria Margarida, Cícera, Aeli. Gente, é muita amiga. Porque se eu for falar o nome de todo mundo aqui, acaba esquecendo. E fora desse grupo, eu encontrei tantas amizades. Eu quero mandar beijo pra todo mundo. Eu quero mandar beijo pra Ivete Amorim, em Manaus. Eu quero mandar beijo. Um beijão pra Janete, na Paraíba. Eu quero mandar beijo pra Denis, em Vitória da Conquista. Pra o Jônatas, em Salvador, aqui na minha capital. Pra o Aldo Cerqueira. Que eu até nem sei onde é que o Aldo Cerqueira mora. Eu quero mandar beijo pra Cida Dantasilva, que é uma pessoa que não perde um vídeo meu. Eu quero... É pra Dirce Sousa. Pra Linalva, aqui na minha cidade. Pra Adelma Miranda. E pra Dinalva, a minha madrasta. E outros e outros aqui da minha cidade que assistem, mas não comentam. Então, a gente não sabe o nome de todo mundo. Então, pra os meninos aí. O Eric do canal. Pros meninos da Web Interativa. Pro Romilson. E pra todo mundo daqui da minha cidade que me acompanha, gente. Se eu for dizer o nome de todo mundo, o vídeo vai ficar enorme. Então, esses amigos todos que falam comigo. Que me mandam beijo. Que falam comigo pelo WhatsApp. Tá? Então, eu quero mandar um beijão pra todo mundo. Um abraço. Pra vocês, meus 42 mil inscritos. Eu quero que Deus abençoe vocês. Que Deus seja louvado por vocês. Tá bom? E aí, eu gostaria de esclarecer aqui uma coisa, gente. Às vezes, eu recebo muita ofensa nos comentários. Por conta da espécie do aranto. Olha aqui, gente. É o aranto dragomentiano. Eu nem sei se eu tô falando o nome certo. Eu tenho ele, gente. Olha ele aqui, ó. Mas, eu não sou de aposta, não. Mas, eu aposto com quem quiser. De que ele não cria a sainha. Tá? Agora, eu também posso dizer. Que eu posso fazer uma montagem. De uma sainha nele. Eu não estou dizendo. Que quem gravou o vídeo. Fez a montagem, não. Mas, o que eu quero dizer pra vocês. Que a internet, a mídia. A mídia. O que vale pra gente da mídia. É visualização. Tá? E é fácil fazer com que chame a atenção de um mundo inteiro pra visualizar uma coisa. Então, depois que um biólogo gravou um vídeo dizendo que o aranto verdadeiro era esse aqui, né? Eu tenho ele aqui, aqui, ó. Ele é miudinho assim, porque ele é novinho no chão. Mas, a minha cunhada, a Lília, ela tem a de feixe dele. E tem cada folhona enorme. Mas, não cria a sainha, não. Viu? Viu? Nós, aqui do Nordeste, o que nós bem entendemos é de planta medicinal. O que nós bem entendemos aqui no Nordeste é de planta medicinal. Esse aranto aqui. E, engraçado, aqui ninguém toma dele. Aqui o povo diz que esse aqui é veneno. Não é engraçado a cultura, né? Mas, aí, tem um vídeo aí dizendo que é esse que é o verdadeiro. Que é esse que cura. Que é esse que não sei o quê. Mas, a gente não toma desse, não. Tá? A gente toma mesmo é desse. Todo mundo. Que tem, ó. Tem. Esse tem. A conchinha aí. A mãe desse aqui, tá? A mãe desse aqui, que já tá velha. As folhas tudo viraram os barquinhos. Então, porque vai ficando velhinha. Então, vai perdendo. Aqui, ó. As mudinhas caíram. Deixa eu ver se eu acho pelo menos uma mudinha ainda aqui nesse. Que caiu. Olha, tem uma aqui. Vê se dá pra focar aí, ó. Tem uma aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó. Ainda tem uma mudinha. Ainda tem uma mudinha, tá? Então, gente. Aqui a gente toma desse. Toma. Faz chá. Faz o suco. Faz tudo. Hoje, um agente de saúde me visitou aqui. E ele teve... Aí ele descobriu, né? Que eu era a pessoa do vídeo e tal. A gente tava conversando. Ele falou assim, olha. Eu arrumei duas folhas. Estava morrendo de dor do estômago. E arrumei duas folhas. Eu falei, poxa, você tomou demais duas folhas. Ele disse, pois tomei. A dor do estômago passou na hora. Ó, gente. Essa é a nossa cultura. E o ibope. O ibope é isso, né? Lógico. É. Se todo mundo tá tomando esse aqui, gente. Todo mundo. Não sei quantos... Não sei quantos vídeos tem na internet. Tomando esse aranto aqui. Aí aparece um vídeo dizendo que é esse aqui que é o verdadeiro. Que aquele ali mata. Aí o povo começa a polêmica. Aí, tá ibope. E aí? Quem quiser que não... Agora, eu. Euzinha aqui. Euzinha aqui. É que não vou ofender a ninguém por causa de gente que nem me conhece. Essa semana, uma pessoa... Essa semana, uma pessoa falou assim. Senhora, a senhora está se desfazendo de um biólogo. Insistindo em dizer que essa planta sua aí é verdadeira. Eu não disse em nenhum lugar que a planta era verdadeira. Ela assistiu o vídeo. Simplesmente eu respondi pra ela. Olha, minha filha. Você nem conhece ele. Nem me conhece. Ele não tá nem aí pra você. Não tá nem lembrando que você existe. E eu, a partir de agora, vou tirar você do meu canal. Que não quero nem saber se você existe. E eu não estou dizendo o que é verdadeiro e o que é falso. Vá cuidar da sua vida. Então, às vezes, a gente tem que ser grossa. Não é? Tem que ser grossa. Mas, assim, comentários assim. O importante, minha gente, é que eu estou felicíssima porque eu me curei com essa planta. E se fosse com essa também, eu não tomo dessa, não. Nunca tomei, não. Não tenho coragem de tomar, não. O povo daqui diz que é veneno. Mas, se o fulano, doutor, não sei quem, diz que é essa aqui que é verdadeira. Agora, eu não sei onde é que é a sua cena. Porque aqui tem várias delas. E se você colocar a foto na internet, vai botar lá. Aranto da Mangretiana. Então, é esse aí o que eles falam. Esse aqui vai botar a mãe de milha da Mangretiana. E a gente toma, então. O importante é que eu estou muito feliz por todos vocês, por tudo que vocês fazem, pelos comentários bacanas. Os comentários infelizes só me fazem ver que existem pessoas infelizes, mal amadas, que gostam de maltratar os outros só, pra ver, que gostam de cuspir ódio. Mas, eu entrego essas pessoas a Deus, porque eu sou muito feliz com os meus 42 mil inscritos, com as pessoas maravilhosas, tudo. Então, beijos pra todo mundo, abraços pra todo mundo. E eu estou muito feliz mesmo, muito, muito feliz. Quero que vocês continuem assistindo os meus vídeos. Eu continuo pesquisando. Eu continuo recebendo, assim, muita coisa. Inclusive, desse tal biólogo. Que as pessoas ficam falando e eu recebo muita coisa dele. Leio muito. Tiro muita dúvida. Então, deixa essas pessoas bobas ficarem aí. Deixa eu falar como fala o nordestino mesmo. Deixa eu tirar o salto aqui, ó. Deixa essas pessoas ficarem puxando o saco. É. Então, eu quero que Deus seja muito louvado por todos vocês, por mim. Eu estou feliz por um ano de canal. Nossa, pra mim foi um sucesso esse tanto de inscrito. Fui monetizada em 30 dias. Comecei no dia 9 de janeiro, 28 de fevereiro fui monetizada. Então, assim, é uma bênção de Deus. Continue aí dando joinha de vocês. Continue compartilhando. Quem não for inscrito, se inscreva, tá? E eu vou deixar aí embaixo, na descrição, todos os meus vídeos que falam sobre o aranto, tá? E o que eu tenho pra vocês, olha o seu cão. Beijos, abraços e beijos pra todos, 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 todos. Deus seja sempre louvado. Beijos, abraços e beijos pra todos.